Bora ver esse trem aqui, meu povo. Ó, ajuda o Jesus a chegar nos 100 mil seguidores e deixa o dedo no like, hein? O Monark vai pro Big Brother, vamos ver. O Luan perguntou se você já... Não, se você participaria de um reality show. Dependendo de quanto fosse me pagar e de que tipo de reality show fosse, eu não sei, pode ser que eu participasse. Nossa, o Monark só pensa em dinheiro, hein? Pessoal, se quiser ajudar no meu Pix, vou deixar aqui debaixo, tal, no link textado. Se fosse o BBB. Eu iria lá só pra causar, mano. Mesmo que os caras falassem, ó, tu vai ter que ficar sem fumar. Pior pra eles. Naquela época que você tava no flow, você falava muito que você não iria porque não ia dar pra fumar. Mas depois que deu a polêmica, tu ficou sem fumar praticamente dois meses. E o BBB dura três. E talvez tu nem fique até o final. Com certeza. Cara, eu acho que o Monark é cancelado em menos de 24 horas dentro do BBB. Em menos de 24 horas o Big Brother sortou a nota, infelizmente retiramos o participante. Monark da Silva, salve. Umas duas semanas no máximo. Eu acho que eu saí na primeira semana, cara, pra vocês ensinaram. Acho que não, acho que não. A galera que gosta de você é forte. Ah, mas tem uma galera que me odeia que é mais forte, viu? A gente não te odeia não, Monark. Vamos, Globo. Monark no BBB. Nossa, eu ia falar... Então, Globo, Michel, eu vou falar mal de vocês pra caralho lá. Nossa, seria muito... Eles nunca vão chamar. Nunca vão chamar. Eles nunca vão chamar. Eles nunca vão chamar. Eles nunca são malucos assim, não. Mas nunca que eles vão arriscar em perder todos os patrocinadores pra te colocar lá dentro, ô Monark. Vocês acham que a Globo tá perdendo um grande participante ou não? A Globo fez a estratégia certa em não chamar o Monark pra ter Big Brother.